Ao fim de 17 edições da rubrica Vamos Onde? da New Man, este fim de semana a questão que se coloca é E vamos onde? Bem, este fim de semana é simples. Este fim de semana vamos a Sintra, a convite da Nissan e ao volante do novo Leaf. Sintra, uma vila que é reconhecida por todos como sendo um centro histórico e rodeada de um certo misticismo, mas como vamos descobrir nesta rubrica que ainda esconde uma série de recantos que os vão surpreender. Vamos a isso? Parece que foi detalhado à medida para este tipo de ambiente, para esta envolvência. São 62 kWh, que dão, segundo as contas da Nissan, para aproximadamente 385 km de autonomia. Esta resposta pronta do motor elétrico e do imenso binário que tem disponível desde o arranque também torna a condução muito mais fácil, muito mais calma. Todo ele contribui, no fundo, para mais uma vez, para esta sensação de relaxamento, de serenidade que é tão típico desta região, desta vila Saloia. E convém acrescentar que, em muitas vilas e cidades portuguesas, o facto de o Leaf ser um automóvel 100% elétrico traz uma série de vantagens até no estacionamento. A verdade é que a evolução leva a que, em muito pouco tempo, dentro de muito poucos anos, a autonomia estará ao nível dos motores de combustão e os tempos de carregamento serão diminutos. Neste momento, já há carregadores de alta capacidade que conseguem carregar um automóvel 100% elétrico em perto de meia hora. Vamos aproveitar para conhecer também alguns dos pontos turísticos e alguns dos locais mais marcantes, a todos os níveis, sejam culturais, sejam gastronómicos, da vila de Sintra. Bem, estamos aqui numa localização privilegiada, aqui no centro de São Pedro de Sintra, no Porto dos Sentidos, com o proprietário, o Alberto. Alberto, fale-nos aqui um bocadinho do restaurante. Olha, basicamente, o Porto dos Sentidos aproveita as instalações do antigo palacete do Conto Sabrosa, manteve-se mais ou menos a estrutura dele próprio, o pátio. O Conto Sabrosa foi casado com a Teresa Tarouca e, efetivamente, tenho uma casa que tem história em Sintra. Tentamos sempre que a cozinha seja o mais purista possível e qualquer cliente que nos vende visitar pode ir do norte a sul da nossa cozinha, mais tradicional, de acordo com o transmitido com as nossas avós, essencialmente, tudo aquilo que seja o mais típico português, porque Sintra é um ponto turístico, tanto português como estrangeiro, e é conveniente que o turista, seja internacional ou estrangeiro, se reveja. Estamos aqui na mítica pastelaria periquita, provavelmente a pastelaria mais conhecida daqui do centro de Sintra e toda a região de Sintra. Eu sei que o Bruno é a sétima geração de proprietários desta casa. Fale-nos um bocadinho aqui da periquita. Bom, como disse-lhe muito bem, eu já sou a sétima geração da família aqui dos proprietários da periquita. Nós somos uma pastelaria já mais que centenária, com 168 anos, desde 1862. Somos militariamente conhecidos pelo nosso icónico travesseiro. O travesseiro. Também as quejadas, que é comum aqui em Sintra. E também uma marca registrada, que é talvez o meu bolo favorito, que é o pastel da Cruz Alta. E temos, obviamente, outra panóplia de bolos machinos. E já sei que tem um ingrediente curioso, que é a base de feijão. Feijão branco, exatamente. Feijão branco, ovos, açúcar. E não pode-se revelar mais, senão o meu pai de ferda. Claro que isto é o segredo, é a alma do negócio, não é com isso tudo. Bem, depois de um dia fantástico passado ao volante do Nisalif, aqui na minha região de Sintra, nada melhor que terminar o dia em beleza e tranquilidade aqui no Arribas Sintra Hotel. E vamos aproveitar para degustar os pratos do famoso Chef David. Boa noite, tenho uma reserva em nome da Niu-M. Boa noite, estamos aqui então com o Chef David Casher, que assumiu agora a cozinha do Arribas Terrace. Chef, diga-me uma coisa, para já o que vamos degustar hoje? E depois eu sei que os chefes gostam todos de dar um cunho especial, um cunho próprio à cozinha onde estão a trabalhar neste momento. Qual é o ponto forte, digamos assim, o que é que se pode destacar nesta cozinha especial? O nosso objetivo é um pouco modernizar a cozinha local, a cozinha do hotel e tentar puxar mais calentela para aqui, de locais, como também pessoas para ficarem cá hospitadas, mas fizermos um bocado à cozinha daqui da zona de Sintra, da costa de Sintra, que é muito pescarelhado. Temos pescarelhado também, mas o nosso objetivo é mostrar que temos uma cozinha muito mais internacional e clicar para as pessoas provarem e acho que fizemos uma boa ligação. Eu sei que o David, que tem a descendência parcial, pelo menos é a descendência australiana, isso reflete-se de alguma forma na cozinha que pratica? Sim, sim. Minha cozinha tem muita fusão, tem um bocado australiana, como tem um bocado de cozinha europeia, a portuguesa como base também, claro, e fazer uma ligação deles todos e ver se conseguimos um bom resultado. Até agora tem corrido bem. E hoje, o que é que nos vai preparar? Hoje temos um caril talandês, com mexilhão, quinta-costa e camarão, um risoto de ceia com uvas e porto, e por finalizar, umas lulas com molho barro-plã e com a plombarta grelhada. Ok, vamos a isso. Parece que a natureza e o homem se conjugaram para criar um cenário verdadeiramente deslumbrante. Tudo em Sintra parece feito, parece obra dos deuses. A natureza e a natureza e a natureza.